Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra mim pescar Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar Lá eu fico anoitado, jogo um farelinho pra separar o poço Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sor, dando banho na minhoca Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar os vagres e pra nós almoçar Depois arranco umas mandioca e jogo na água pra elas estragar Pra ceba, peixe e gaúdo eu faço de tudo pra não travar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sor, dando banho na minhoca Vou chamar o anizião, um cabocubão pra tarrafear Ele dá uma tarrafeada que precisa quatro pra poder puxar Dia desses lá no corvo ele afichou a sua tarrafinha Pegou cinco jiripoca, uma onça, pata e dezoito galinha Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca Que dia ele queima no sor, dando banho na minhoca Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho, vou falar pra vocês É um farturão danado, nós pega dourado e sorta através A peixaiama miúda, nós tem uma vara que é pra comparar Se não der um metro e meio, nós sorta o bichinho pra eles melhorar Ai como é difícil a vida do pescador De noite ele rosca o anzor na gaiada da taboca De dia ele queima no sor, dando banho na minhoca